Quando o assunto é futebol, todo brasileiro tem o que dizer. O esporte mais popular do país desperta a paixão de milhares de jovens que sonham em ser jogadores de futebol. Mas o glamour e os altos salários das estrelas do esporte nem sempre correspondem aos desafios de quem decide tentar uma carreira profissional. Além do risco de lesões, a instabilidade financeira e o tempo curto de atividades precisam ser levadas em conta. O que é preciso para ser um craque do futebol? É o que nós vamos descobrir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde Liz e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail vivavozunivale.com Tem também o facebook, facebook.com.br vivavozunivale E o twitter e o instagram, ambos, arroba vivavozunivale Nosso convidado de hoje é Márcio Santos, ex-jogador de futebol e também campeão, tetracampeão, pela seleção brasileira de futebol. Obrigada pela presença, Márcio. Boa tarde Lisa, boa tarde Lucas também, a todos os ouvintes e telespectadores também da Viva Voz. E é um prazer estar aqui, né? Eu agradeço o convite e estou aqui para a gente bater um papo e conversar sobre o futebol um pouquinho. Márcio, é lógico que a gente tem que puxar logo a história do tetra, porque eu acho que isso não vai descolar nunca de você e que bom, né? E a gente quer fazer a pergunta, eu acho que você já deve ter respondido milhares de vezes, mas qual é a sensação de ser tetracampeão da seleção brasileira de futebol? É, a sensação é enorme, assim, para escrever realmente é sempre difícil, por mais que os anos passem, é difícil escrever. Na minha infância eu sempre joguei futebol, desde pequeno, e sempre sonhava, na verdade eu sou de São Paulo, capital, e sempre sonhava de jogar na Vars, de ser jogador de futebol. E automaticamente percorrei todos os percursos para chegar à seleção brasileira e uma Copa do Mundo. Mas não esperava, assim, a primeira que eu conseguisse chegar, um dia chegar à seleção brasileira, e a primeira que eu conseguisse disputar, já quebrar o jejum de 24 anos, então estava escrito lá em cima, né? Só que eu paguei o preço para estar na seleção, para chegar até lá, não é fácil, a vida de um jogador de futebol você abdica de tudo, não existe feriado, você fica longe da sua família, desde os 15 anos eu fiquei longe da minha família. Mas o preço lá na frente, eu paguei o preço e valeu a pena, com certeza. E como foi a sensação quando te convidaram, quando te escalaram para participar da seleção? Tu já tinha uma expectativa ou foi uma surpresa? É, na verdade, assim, depois da Copa de 90, eu entrei na seleção brasileira, né? Na época, o 90, o treinador era Lazzarone, o Sebastião Lazzarone, aí acabou a Copa de 90, o Brasil foi descansificado pela Argentina, aí entrou o Falcão. No primeiro mistoso, depois da Copa de 90, que foi na Espanha, contra a Espanha, eu entrei na seleção e fiquei de 90 a 98. Então, assim, eu participei de todas as competições importantes da seleção, até antes da Copa do Mundo de 94, já estava dentro da seleção brasileira desde 90. Eu já jogava a Copa América, duas Copas Américas antes da Copa de 94, joguei a eliminatória também todinha, com o titular da seleção. E, é claro, normalmente é assim, quando tem a eliminatória, praticamente aquele grupo que jogou a eliminatória é o grupo que vai para a Copa do Mundo. Salvam a lesão, a coisa que ele não possa ir, porque o treinador não vai abdicar daquele grupo que classificou o Brasil para a Copa do Mundo. Então, foi assim, eu joguei a eliminatória, graças a Deus foi muito bem a eliminatória, foi o jogador mais regular, né? Considerado pela imprensa o melhor jogador da eliminatória, então, é claro, por já ter jogado a eliminatória e ter ido muito bem também, eu tinha esperança de ser convocado para a Copa do Mundo. Legal. Márcio, agora você teve vários momentos bacanas na sua carreira, né? Jogou lá fora, aqui no Brasil também, participou de vários clubes importantes. A gente puxou alguns momentos aqui para você comentar aqui com a gente. Um pouco antes de 95, você jogou no Ajax da Holanda, né? Sim. E, nessa época, o Ajax era o melhor time da Europa, né? Do mundo. Do mundo. Do mundo. Assim, na decorrência. É. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse momento. Então, assim, esse... Então, eu sempre pergunto qual o clube, dos clubes que eu joguei, qual foi, assim, a melhor passagem, a melhor lembrança, disparadamente, é o Ajax. Na época, o Ajax me contratou e jogava na Fiorentina, na Itália, né? Estava jogando na Itália. E fui contratado pelo Ajax. E quando eu assinei contrato, eu sempre digo isso, né? Faz questão de dizer. Quando eu assinei contrato com o Ajax, eu achava que já estava 65 partidas invictas na história, já, né? E, como eu disse, era o melhor time do mundo. Naquele ano, no primeiro ano que eu estive na Holanda, no Ajax, tinha cinco competições que iam ser disputadas naquele ano. As cinco competições já foram ganhadas naquele ano. Era a Champions League, era o Mundial no Japão contra o Grêmio, Copa Holandesa, Supercopa Europeia, e Campeonato Holandês. Então, pra mim, assim, foram quase três anos que eu fiquei na Amsterdã, no Ajax, só ganhando título. Praticamente todas as competições que eu disputei, eu ganhei títulos ali. Foi o clube mais vitorioso que eu participei. Você falou de uma coisa que me chama a atenção, né? Você falou que jogou contra o Grêmio, na verdade, um time brasileiro contra um outro time que você estava defendendo. Balança alguma coisa nesse momento, ou não? É bem profissional, eu estou defendendo o meu time e pronto. Não, nós somos profissionais, né? A partir do momento, o Ajax era que eu não pagava, que paga o atleta, que você tem que defender as coisas, a bandeira do clube que você está jogando. E coincidiu de ser o Grêmio, né? Ter sido campeão da Libertadores, né? Então, automaticamente, ele disputou com a gente, campeão europeu. Mas é aquela história, né? A gente até brinca, assim, melhor chorar a tua mãe do que a minha, não brincando, né? Mas, assim, o futebol é assim que acontece. Você tem que ver sempre o melhor para o teu clube. Bem. Mas, aproveitando que você jogou também no exterior, como a gente acabou de comentar, como é que tu faz a avaliação da organização do futebol aqui no Brasil e lá fora? Quais são os pontos positivos e negativos do futebol brasileiro e do futebol europeu, por exemplo? Ah, em termos de organização, o Brasil está muito atrás ainda, né? Isso está aparecendo agora, né? Nos últimos anos, o Brasil tem pecado muito de competições pela falta de organização. Por exemplo, nesse jogo da Copa do Mundo, que o Brasil perdeu de 7 a 1 da Alemanha, eu disse já num dia depois da imprensa, assim, que foi a vitória da organização contra a improvisação, né? E isso aí, a Alemanha... Um grande exemplo de organização é isso. A Alemanha, desde 2006, montou essa mesma seleção que foi campeã aqui no Brasil. Era um time jovem. O Brasil tem muita pressão de ser campeão. Qualquer competição que o Brasil disputa é obrigatório ganhar. Essa mentalidade tem que parar. Porque o Brasil tem que montar um time para ser campeão, como a Alemanha montou um time para ser campeão. Jogou duas, três Copas, mas não tinha pressão do público alemão para ser campeão. Aí, eles se preparam para ser campeão aqui no Brasil. Então, eles vieram e se prepararam para ser campeões, no caso. E isso, o Brasil não tem. Essa paciência, o brasileiro não tem com a seleção. Lá fora, na Europa, principalmente, os treinadores cumprem o contrato, não são mandados embora. Aqui, dois, três jogos que o treinador perde e já é mandado embora. Então, a cultura é totalmente diferente. O treinador sabe que, mesmo ele perdendo dez jogos em seguida na Europa, ele não é mandado embora. Os europeus cumprem o contrato, entendeu? Ele pode até levar o time para a segunda divisão, mas não é mandado embora. E aqui, essa paciência, o brasileiro não tem. Por ser um continente, aquela ânsia de renovação da seleção, a cada dois, três meses aparece um bom jogador em tal estado, ah, ele tem que ir para a seleção brasileira. Esse giro é bom e também não é, porque a seleção começa a perder a característica. Márcio, agora, já que a gente está falando de novos jogadores, qual é o caminho para a profissão, para uma pessoa se profissionalizar no futebol? Eu não sei se você ainda mantém contato nessa área hoje. Está muito diferente de quando você começou? O que você pode falar disso? Então, até essa semana, eu vi o Dunga no canal da televisão e ele falou uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Hoje, o futebol está muito profissional, é muito capitalismo. Antigamente, não. O futebol era meio amador. Isso faz com que o jogador tenha amor ao clube. A gente tinha uma trajetória para chegar até a seleção brasileira. Era assim, eu tinha um time do coração em São Paulo. Eu tinha o sonho de jogar, quando eu era jovem, naquele time do coração. Depois, se fosse bem no clube, chegaria a seleção, depois, fatalmente, à Europa. Agora, é o contrário. Um jovem com 15 anos, no máximo de 6 anos, ele não quer jogar no Brasil, não quer jogar no time do coração dele mais. Não tem essa motivação, ele quer ir para a Europa. E isso está acarretando no Brasil agora, esse problema. Os jogadores que estão na seleção brasileira agora, atualmente, que jogam fora, que apareceram na Europa, não apareceram no Brasil, que saíram cedo, chegam cheio de vício do país que ele foi criado. Ele não chega com a característica de um jogador brasileiro. Ele chega cheio de vício do país que ele foi criado. Então, até tentar colocar o estilo brasileiro de novo, implantar nele, requer tempo. E o Brasil, infelizmente, tem esse problema. Se junta no domingo, aí na quarta-feira já joga novamente. São três dias, praticamente, juntos os jogadores para poder mudar essa mentalidade. É muito pouco. Isso aí recarreta isso que vem acontecendo na seleção brasileira. Muito bem, falando ainda em seleção, como é que era o relacionamento com os outros jogadores, com a equipe técnica também? Deu para fazer amizade daquela época que se mantiveram? Como é que é essa relação no futebol? Do Tetra 94, no caso? Não, não só do Tetra, mas, como eu disse, desde 90, foram oito anos dentro da seleção brasileira. Foram vários grupos que eu peguei dentro da seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de jogar várias Copas Américas, a Copa do Mundo também. Então, cada competição é um grupo diferente. Mas, assim, ressaltando esse de 94, foi o melhor grupo que eu peguei. Eu digo sempre, assim, até mesmo em clubes que eu joguei. Joguei em muitos clubes no Brasil, fora do país. Mas nunca vi um grupo tão unido como foi de 94. A gente sabe que tem vaidade nos clubes, na seleção. Ninguém... Claro, os jogadores do mundo não assuntam publicamente, mas querem jogar. Não gostam de ficar no banco de reserva. E em 94 não aconteceu isso, não. A gente sentia uma vibração vindo do banco de reserva. A gente sentia... Quando a gente dividia uma bola perto do banco de reserva, os jogadores pulando. Eu vi o jogador batendo a cabeça no banco de reserva, assim, comemorando junto a jogada. A gente ganhando a jogada. Então, a gente sentia a energia que vinha de fora. A gente tinha uma coisa boa, assim, que parecia uma família. E isso é o que a retorna o título, né? Um ambiente bom, fatalmente, é meio caminho andado. Márcio, agora você falou em estilo brasileiro de futebol, né? E a gente viu aí a Alemanha dando show aí na última Copa em vários setores, né? Inclusive na formação dos jogadores, né? E, enfim, esse estilo brasileiro ainda em placa no futebol mundial, como é que você vê a tática de jogo do Brasil diante de outros adversários? Como eu disse agora há pouco, sobre a Varza, a gente não existe mais no Brasil a Varza. Isso aí era um celeiro de craques, sempre foi. A Varza, assim, no grande senso do Brasil, não existe mais campo de futebol. Virou condomínio, virou estacionamento. E ali que fornecia muitos craques. Eu vim da Varza, todos, da minha faixa etária, todos vieram da Varza. Então, você chega no clube, quando começa a treinar num clube, você chega já muito malandro. Eu, desde sete anos, oito anos, jogava no meio dos adultos já. Jogava na Varza de São Paulo, os melhores clubes de São Paulo, que eram famosos, assim, da Varza. E eu joguei, com 10, 11 anos, eu já estava jogando. Então, imagina só quando você chega num clube, começa a ter toda a preparação de um atleta mesmo, com a parte física, aí você junta com essa experiência da Amador, fatalmente você vira um grande jogador. E isso não tem mais. Acabou. Os jogadores estão sendo formados praticamente em escolinha de futebol. Muitas escolinhas estão formando. Na minha época não existia nem isso. Escolinha era bem raro. Então, essa mentalidade do jogador brasileiro mudou muito. Eu acho que mudou muito. E tem que ser resgatado tudo isso de novo. A Varza tem que ser implantada de novo. Dá um jeito de os jogadores participarem de vários campeonatos importantes na Varza. Porque você chega com uma malandragem muito grande já para o clube de futebol. E a Varza pode ser até remodelada, vamos dizer assim. Eu acho que sim. Ter apoio para ser um campo bacana. Eu acho que tem que ter um apoio. A própria CBF, dar um apoio para a Varza no Brasil, ela apoia Série A, Série B, Série C. Mas a raiz lá atrás que tem que apoiar. Porque aí, resgatando tudo aquilo que aconteceu lá atrás, que era a essência do futebol, vai voltar a ter aquela essência e o Brasil vai ser vencedor novamente. Tenho certeza. Eu vou ter que perguntar, porque eu não sei se tem jogador que fala, tem jogador que não. Mas eu vou perguntar qual é o teu time do coração. E como é que é a sensação de estar jogando no teu time do coração ou jogando contra ele? Como é que é isso? Pode falar, não? Não, posso, claro. Eu, como eu disse agora há pouco, eu sou de São Paulo, a capital. E meu time do coração na minha infância era o São Paulo. Você jogou lá? Você jogou? Joguei no São Paulo, joguei três anos lá. O último capitão no São Paulo fui eu. Antes do Rogério Série. O Rogério era o goleiro. Aí eu saí, ele, para o Santos em 2000, ele pegou a faixa de capitão até hoje. Mas, assim, aquilo que eu falei, eu tinha o sonho de jogar no Brasil, no São Paulo, meu time do coração na época. E consegui, tudo que eu foquei na minha carreira, eu consegui realizar. Eu, assim, em termos de título, eu acho que todo jogador sonha, o que o jogador sonha em ganhar, eu ganhei, em termos de futebol. E, para mim, foi legal essa passagem no São Paulo, né? É um sonho de infância jogar no time do coração, ainda ser capitão, ser campeão. Então, foi bem bacana. Mais um sonho que eu consegui realizar. E aí, já teve que jogar contra o São Paulo em algum momento? Não, aí sim. Aí sim. Isso acontece com todos os jogadores de futebol, não tem nenhuma exceção. O jogador de futebol, quando ele começa a jogar futebol, ele esquece daquela coisa de torcedor. Isso aí passa. Comigo foi diferente. Eu não. Quando você... Até brinca, assim, que o jogador de futebol, a pessoa pergunta qual é o time do coração. Eu falo, o time do coração que paga bem, que paga em dia. Esse é o time do coração. Perfeito. E, assim, todos pensam assim também. Aquele que está defendendo, só pudesse... Quando eu jogava contra o São Paulo em outros clubes, só pudesse ganhar de 5x0, 6x0, eu ganhava. O que importa é defender o time que você está trabalhando. Perfeitamente. Estamos conversando com o Márcio Santos, campeão aqui da Seleção Brasileira. A gente volta já com mais futebol aqui no Viva Voz. Muito bem, já estamos de volta com o Viva Voz aqui na rádio e na TV Univale. Hoje estamos falando sobre futebol e o nosso convidado é o tetracampeão da Seleção Brasileira, Márcio Santos. Márcio, bom, vou trazer à tona aqui uma declaração do ex-jogador Romário, senador Romário. Ele declarou o seguinte, que existe um jogo de interesses por trás das convocações da Seleção Brasileira. E, enfim, ele coloca isso de uma certa maneira. Eu acho que isso já é meio que suposto pelo povo brasileiro em geral, né? Mas o que você tem a dizer sobre isso, Márcio? Na verdade, nesse aspecto, ele não está mentindo, né? Já foi... Já saiu na imprensa até, que tem uma empresa que a CBF tem um contrato assinado até. Eu não me recordo o nome da empresa agora, mas é notório, já saiu na imprensa o nome dela. Que ela... Se um jogador é cortado da Seleção Brasileira, essa empresa tem uma cláusula no contrato com a CBF, que a CBF é obrigada a convocar um novo jogador do mesmo nível. O que tem um apelo de marketing muito alto com aquele jogador que foi cortado. Então, isso não pode... Ah, é o nível marketing. É o nível de marketing. Então, essa empresa tem um contrato que exige uma cláusula a isso. Isso não tem cabimento, né? E o Romário está tocando essa tecla. Ele está certo. Eu concordo plenamente com ele. Você não pode... Você tem que convocar aquilo que você acha o melhor no momento. Não porque a empresa... Às vezes, você convoca um jogador que é melhor até aquele que foi convocado. Você pode convocar, mas não vai convocar porque, em termos de marketing, ele não tem aquele apelo que é aquele que está saindo, que foi cortado. Então, isso é um erro grandíssimo, né? A Seleção Brasileira já está num problema sério, técnico, de jogadores. E você não pode abrir mão de um grande jogador porque ele não tem um apelo de marketing forte. Vai ter que convocar um que, normalmente, tecnicamente, é menor o nível dele porque ele tem um apelo forte de marketing. Então, isso é... É lamentável. É lamentável. Muito bem. Márcio, como a gente já comentou até no começo do programa, alguns jogadores, hoje em dia, já no começo da carreira, acabam indo para a Europa, já acabam se despontando despontando uma carreira promissora cedo em um grande clube, o que não é ruim, por um lado é muito bom, mas pelo outro acaba tendo uma fama repentina. Quais os perigos dessa fama, às vezes, imediata, na cabeça de um jovem? Eu estou totalmente contra isso. Um jogador sai cedo para fora do país, ou a Europa, qualquer lugar que ande todo mundo porque, voltando no assunto da VAR, por exemplo, nós, antigamente, os grandes jogadores assim que passaram antigamente, e nós passávamos por todo o estágio até o profissional. Nós chegávamos do infantil até mesmo o dente de leite, aí chegávamos no juvenil, passávamos pelos 2, 3 anos do juvenil, juniores, o infantil, no caso também, todo infantil, juvenil, juniores, você chegava pronto para o profissional. Juntando com aquela experiência da VAR, você chegava pronto para o profissional. Só que, hoje em dia, isso acabou. O menino, hoje eles forjam um craque que não é, o próprio Clube Grandes, um menino com 16, 15 anos, tem um contrato milionário, já tem uma clausa de 100 milhões de reais, de 120 milhões de reais. O clube nem sabe se ele vai dar certo o profissional ainda, com 15, 16 anos, mas já tem uma clausa grande. Então, eu brinco sempre assim que o jogador de futebol tem que sofrer para ser profissional. E, hoje em dia, eles não sofrem, não tem, como eu disse agora, com 15, 16 anos já tem uma multa recisória de 100, 120 milhões de reais. e a formação está totalmente mudada. E isso aí acarreta nisso que está acontecendo. Os clubes não conseguem revelar automaticamente que vai sofrer essa seleção brasileira, porque não tem o material para a seleção também. Agora, então, diante disso que você está expondo aí, o que você diria para esses milhões de jovens brasileiros que têm esse sonho de ser um jogador de futebol profissional? Eu acho assim, aquilo que eu disse, eu posso me usar como exemplo. Eu tinha um sonho, como eu disse, de jogar no time do coração. Isso tem que voltar. Se você tem um time do coração, se motive a jogar no time do coração automaticamente. Se você for bem no teu time, você vai chegar à seleção, vai para a Europa, é tudo automático. Eu não concordo em cedo e pensar exclusivamente em dinheiro, porque automaticamente lá na frente a verdade vai vir à tona. A qualidade técnica vai cair. Se você não passar por todo o estágio, os que estão começando praticamente, se preparem bem para chegar no profissional. Porque aí vai chegar com muita qualidade no time de cima. Um dos exemplos que eu dou são os zagueiros. Hoje os zagueiros estão com dificuldade. Tem poucos zagueiros no Brasil de qualidade ou quase nenhum. Por quê? Por causa disso. Por quê? Nós, eu na minha época, como zagueiro, eu participei de todas as categorias, como eu disse, preparei muito em todas as categorias até chegar ao profissional. Cheguei pronto para o profissional. E hoje em dia não, com 16 anos eles já estão subindo no profissional, jogando campeonatos importantes de Série A até brasileiro, que é muita responsabilidade e eles não têm essa bagagem. Não têm estrutura para poder estar ali com o titular. Então, se preparem muito bem para poder ter uma carreira longa. Muito bem. Márcio, hoje em dia o calendário do futebol no Brasil faz com que alguns clubes acabem jogando mais de uma competição simultaneamente, enquanto outros clubes ficam esperando mais, clubes menores, ficam esperando mais de seis meses para voltar a jogar. como você avalia esse calendário atual? É, eu acho pelas dimensões do Brasil atrapalha muito, né? A gente tem que analisar por esse lado também, porque na Europa você vê praticamente a França, o tamanho da França e a Bélgica e quem mais outro país ali do lado, uma Espanha. São Paulo praticamente são os três países, só São Paulo. Então, para você ter um controle desse continente dos passos muito grande é difícil. Desculpa, só no começo da pergunta que eu não me recordo. Não, que assim, um lado, tem clube grande que vai jogando Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Estadual ao mesmo tempo, muito corrido, enquanto também tem alguns clubes menores jogando apenas o estadual, que é uma vez no começo do ano e vai esperar quase o ano todo de novo para voltar a jogar. Isso não consegue nem manter os jogadores dentro do clube, né? É, uma coisa que eu sempre achei errada, né? Porque eu, quando eu joguei na Europa, quando eu voltei para o Brasil em 97, para o São Paulo, eu entrei nessa maratona de ir. Lá na Europa não é assim, você joga uma vez, só no final de semana praticamente, só joga no meio de semana quando tem a competição europeia, uma Champions League, uma Copa Europeia, você joga no meio de semana, mas normalmente é domingo a domingo. Você tem tempo para se recuperar. O jogador lá fora, ele escolhe o ano que ele quer parar, ele que escolhe. Um exemplo que eu dou, por exemplo, o Cafu, quando estava no Mila ainda, ele estava com 40 anos, com 40 anos já, a defesa inteira do Mila, o mais novo era o Cafu, com 39 anos. Aí o Mbarese já tinha 42, o Maldini já estava com 40, o Costa Curta com 41. Então, esse é o maior exemplo. Ele se prepara lá fora e o calendário ajuda. Aqui no Brasil, por exemplo, os regionais, a qualidade caiu quase 80% dos regionais, por quê? Aqui a gente está falando. Os imigrantes não se interessam mais pelos regionais. Eles colocam com o time reserva, por quê? Agora eles querem saber Libertadores, Campeonato Brasileiro, só, outras competições que seriam mais lucrativas, mais importantes. E o nível dos estaduais caiu muito, tanto é que já saiu a notícia que pode até acabar com os estaduais, tudo isso por causa do calendário. Então, cada vez mais, se não tiver urgentemente um acerto nesse calendário, implantar um bem parecido com o europeu, está fadado, tem um problema sério com o futebol brasileiro. Mas, agora você já está aqui no estado de Santa Catarina já faz tempo, né? Desde 1995. Então, como é que você vê a evolução do futebol aqui no estado, o que você diria desse momento atual do futebol catarinense? É, esse ano entrou na história do futebol brasileiro, quatro clubes na Série A do brasileiro, mas, por outro lado, os quatro praticamente já estão na zona de rebaixamento, né? Que é um, subiu os quadros, por exemplo, o Chapecoense, ele subiu para a Série A do brasileiro, mas ele não estava, ele não tinha a preparação para subir já. Eles tinham se preparado para subir mais um ano, dois anos na frente, mas deu certo deles subirem, eles estão, assim, tentando criar raiz na Série A. Mas, os outros clubes também têm dificuldade. A parte financeira conta tudo, né? É isso. Hoje em dia, a parte financeira, praticamente, como não tem jogador mais de qualidade, que pode fazer diferença de campo, dar um título, você pode, antigamente, a gente dependia do grupo, não precisava tanta parte financeira, era o grupo, tinha muita qualidade. Hoje em dia, a parte financeira é, que fala mais alto. Então, esses clubes da Série A, da Santa Catarina, também estão com essa dificuldade de contratar bons jogadores para se manter na Série A, mas, eu espero que fiquem, que criem raiz na Série A, porque, o Estado entrou na história já, né? Isso é bem bacana. Muito bem. Márcio, como é que é, uma curiosidade, no momento do campo, na hora do jogo, lidar com a pressão do jogo, de ter, do time em si, e ainda a torcida ali, que apoia, mas ao mesmo tempo cobra, como é que fica o sentimento do jogador nessa hora? Na verdade, assim, a torcida incomoda quando você é jovem sem experiência. Que aí você entra em campo, da vez que o estádio é lotado e a torcida pegando o teu pé do teu time, você sente sem experiência. Mas depois que você é experiente, parece que não tem ninguém no estádio, praticamente. Você sabe administrar muito bem isso. Claro que, eu acho importante, eu acho válido ter pressão na torcida, eu acho bom. Isso não causa acomodação no grupo. Tem estádios que não tem. aqui praticamente não tem essa pressão. Não tem. Eu joguei em vários clubes grandes no país, em São Paulo, qualquer estado, no Rio Grande do Sul, eu joguei no Inter, no Atlético Mineiro, no Botafogo do Rio, e no Santos também. E a pressão é grande. Por quê? Se um time grande perde um ou dois jogos em seguida, já é, a torcida vai lá e para o teu treino, sobe no alambrado, quer invadir o treinamento. Aqui já não tem essa pressão. Porque a torcida, a cultura é diferente, né? Aqui eu não vejo isso, nunca vi. A torcida é ir lá e cobrar, porque o time daqui perdeu um ou dois, três jogos. Essa pressão não tem. Porque eles não têm a pressão de título aqui. Essa pressão é diferente. Mas, eu acho que deveria existir uma certa pressão para poder melhorar o nível. Às vezes tem que dar uma puxadinha mesmo, né? Tem que ter. Márcio, a gente terminou nosso tempo aqui, queremos agradecer a tua presença. Obrigada. Obrigada. E o futebol ainda faz parte da tua vida? Não, claro, sempre, né? Eu estou sempre conversando com o pessoal, sempre conversando com os ex-amigos meus do Tetra, né? E sempre envolvido. Eu agradeço pelo convite, toda a disposição sempre. Um abraço a todos aí que participarem. Isso aí, o Márcio Santos, campeão brasileiro pela Seleção Brasileira de Futebol e que rompeu o jejum, né? Campeão mundial. Campeão, desculpa, campeão mundial, lógico, pelo Brasil, pela Seleção Brasileira de Futebol. Obrigada, Márcio. Obrigado. Isso aí, muito bem, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. Legenda Adriana Zanotto